Levante a cabeça Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente, quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente, quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Eu vou te chamar de minha ex-mulher